Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vlog de uma trimestral. A trimestral do quarto trimestre, gente. Dá pra brincar. O ano já acabou, mas vem comigo que tem muita coisa linda pra vocês verem. Ai gente, que recepção maravilhosa! Chegar assim abraçando Jesus! Olha só Vanessa, maravilhosa! Esse Jesus é muito lindo! E aqui é uma opção para a recepção kids, né Vanessa? As crianças amam, mas os adultos também gostam, né? De Jesus! Tchau! Vamos conhecer a salinha do hall. Aqui é o hall-up, porque são uns pequenininhos de zero. Oi, tio Gilberto! Tudo bem? Tio Gilberto tá todo preparado pra nossa divisão, que vai lá pro Alasca. Tá calor aí, tio Gilberto! Olha que roupa linda, gente! Feita especialmente pro professor, porque aqueles são pequenininhos, né tio Gilberto? Não tem muita paciência de vestir a roupinha. Então, é o professor que veste. Eu vou começar aqui por esse cantinho, que é falando da lição do bom pastor. Olha só esse pastorzinho lindo. Vou deixar, gente, o link, tá? Dos materiais que tem as meninas que fazem, que aceitam encomendas. Aí vou deixar tudo pra vocês. A ovelhinha, coisinha mais fofa, ó, faz barulho. É pequenininha pro tamanho deles. E aqui, gente, eu sou apaixonada, porque a gente faz eles como as ovelhinhas. Então, a gente tem aqui a orelhinha, mas que você pode fazer. Essa é de pelúcia. Mas, olha só, você pode fazer a orelhinha. Essa aqui é uma tiarinha, que você compra um material. É, pelucinha de tipo ovelha, eu não sei como que chama. Então, aqui tem da cabecinha e também tem a mantinha, ó. Super simples de fazer. A mantinha pra vocês estarem colocando nas crianças nesse momento. E o pastorzinho, né, gente? Olha que fofo. A gente costuma colocar as crianças aqui dentro desse abrisco. Contar pra saber se as ovelhinhas estão aqui. Eles amam, amam mesmo de paixão. Essa árvore é feita de isopor, gente. E com a folhagem, olha como que encanta o cenário. Aqui a gente tem o incentivo de presença com as ovelhinhas. Então, as crianças chegam, colocam as ovelhinhas. Dá pra usar agora, dá pra usar na época de dezembro, né, do Natal também. E falando em ovelhinha, olha aqui que fofura. Um tapetinho de oração de ovelhinha. E a lição, capinha da lição de ovelhinha também. Olha que fofo. Já serve de lembrancinha também do décimo terceiro. Com certeza as crianças vão amar. Vai ficar muito fofo. A gente já vem aqui pra história do Natal. Olha que cenário lindo. Quem disse que não dá pra usar o feltro que tem aí na sua igreja? Olha que cenário maravilhoso. Feito com feltro que deve estar guardado por aí. E aqui enfeita a sala. Serve pra você contar a história. Mas a gente gosta mesmo de ter os personagens. Os bonequinhos que as crianças podem abraçar. E vivenciar a história de uma outra forma, né? Porque aqui eles são bem bebezinhos. Então, eles precisam pegar, colocar na boca, tocar. Tudo isso conforme a idade. Aqui, gente, são chocalhos. A gente sempre troca os chocalhos do hall por esses chocalhos aqui de sininho para o Natal. Olha que gracinha. Pra ficar diferente, é dezembro, é Natal. É a história mais especial que a gente tem no nascimento de Jesus. E aqui a gente vem pra história da filha de Jairo. Também feita com os personagens. Jesus estava no barco quando o Jairo foi chamá-lo. A filhinha aqui doente na caminha. Gente, que graça, né? Então, aqui um cantinho especial também pra esse momento da lição do hall. Gente, tem muita coisa pra mostrar pra vocês aqui na sala do hall. A gente tem o dado pro momento da oração intercessora. Quem disse que eles já não podem começar desde pequenininhos a aprenderem a orar um pelos outros, né? E o momento aqui, ó, das orações, temos a almofadinha pra eles se ajoelharem. Temos a mãozinha de pelúcia pra incentivá-los a oração. Uma outra sugestão fofa de plaquinha do hall. Olha que gracinha, gente. A gente vem aqui com esse incentivo de aniversário, que é uma graça. Você pode usar pra sala do hall, pode usar até pra outras salas. O jardim, por exemplo. Aqui as crianças vão subindo. Conforme o mês, chegando a data de aniversário, você vai colocar em ordem. Você pode escrever aqui janeiro, fevereiro, março, enfim. Lembrando que, né, gente? Fez no começo do ano. Não é hora de trocar. Use o que você tá fazendo e já fica com essa ideia pro começo do ano. Então, você vai subindo. A criança vai fazendo aniversário e vai chegando no balão. Depois você pode fazer um balão, se você quiser. Fazer um balão pra que a criança entre dentro. Um balão feito de caixa, sabe? O cesto, o feito de caixa, do jeito que você achar melhor. E aí, aqui tá das cores, né? Dos Estados Unidos, mas você pode usar as cores que você quiser. A gente vem pras lembrancinhas de aniversário. Essa bolsinha é uma mochilinha super top. Essa é de uma associação, mas você pode pegar a ideia e fazer aqui a arte que você achar melhor. A gente sempre procura essa galera que faz lembrancinha pra aniversários. Então, tem um preço bom e você consegue fazer vários tipos de bolsinha. Essa aqui é uma de aniversário. A gente tem lembrancinha aqui de visita também. Um copinho. Olha só esse copinho aqui, gracinha. Bolsinha. Coisinhas de cabelo pra visita. Livrinhos. É sempre muito bom. E essa toalhinha, gente, como aqueles são bem pequenininhos, toalhinha é sempre muito bem-vinda. Olha que gracinha essa toalhinha feita. E ela também gostou muito dessa ideia dos patinhos. Na hora de cantar, parabéns. Fez um aninho. Fez dois aninhos, dois patinhos. E aqui a gente canta a musiquinha da Zilda. Também vou deixar o link pra vocês. As crianças amam esse momento. Eles são muito pequenininhos, gente. Eu não gosto muito da ideia de bolo. Então, fica aí essa sugestão. A gente vem pro momento das missões. E a carta do Hall é sempre assim. Uma paixão pra mim. Essa, gente. Não dá pra não se apaixonar. Aqui na carta do Hall, nós vamos contar a história de Suluk. Esse é o menininho que mora lá no Alasca. Olha que graça essa roupinha dele, gente. Com pena. Suluk significa pena. Então, durante a lição, vocês vão perceber isso. Nós temos aqui um cachorrinho que tem lá no Alasca. Os cachorros. E a história dele vai ser contada por todo momento. Onde ele mora, o que ele faz lá no Alasca. Aqui nós temos a casinha dele. Quando a gente pensa em Alasca, a gente já pensa no iglu, né? Mas a casinha desse povo aqui é uma casinha de madeira que fica subterrânea, gente. Ela fica pelo menos metade pra debaixo da terra. O telhado é feito de grama pra que eles não sofram com frio. Mas também lá no Alasca não faz só frio. Vem o sol. Então, a grama também termina refrescando. É muito legal esse tipo de casa. Mas quando eles vão pescar, caçar, eles usam a barraca. Igual, gente, né? Quando vai fazer acampamento, eles usam essa barraca. Que é típica lá dos povos originários. Feitas com pele de animais, de foca. Desse tipo de animais. Então, olha só, que bacana. E lá também na lição vai falar que ele gosta de enfeitar com penas. Assim como ele gosta de enfeitar a roupinha dele. Ele gosta de sair para pescar. Então, a gente vai trazer peixinhos. Vamos pescar com as crianças. E tem um momento que também a gente vai falar da aurora boreal. E olha que lindo. Claro que você pode criar o seu modo aí de falar sobre a aurora boreal. Mas essa bolinha aqui, ó. Com várias cores. Ficou perfeita. E aqui a gente usa, né? A manta sintética para referenciar a neve. Também temos aqui, ó. Um chocalhinho. Tipo indígena. Muito, muito legal. Agora vamos conhecer a sala do Hall B. Das crianças de 2 a 3 anos. Oi, meninas! Gente, olha essa sala. Que incrível. Tem tanta coisa para mostrar para vocês. Vamos começar por aqui? Meninas, vem cá. Vem cá, Jana. Oi. Jana, sua maravilhosa. Conta para mim o que é isso aqui. Bom, esse aqui é um mural. É um mural do autógrafo. Então, a criança que participa do Hall ou a visitinha, a gente pinta a mão dela para um guache. Ela coloca a mãozinha, a gente coloca o nome dela e ela pode lembrar que é a mãozinha dela ali. Que bonitinho, gente. Aqui o incentivo de presença. Aqui nós temos a igrejinha. Bom, conta para mim. Cada criança recebe aqui, né? O número 7 e coloca nessa maquete da nossa igreja. E o 7 é para lembrar o sétimo dia. Sim. Aqui as missões. Olha só a maravilhosa a Gia ali. Deixa eu vir para cá, para a luz ficar melhor. Oi, Gia. Maravilhosa. Gente, olha o detalhe do pé. Olha a botinha. E temos o infantil também. Que lindo. Sugestão, também temos o sapatinho que nós improvisamos, olha. Colocamos uma franjinha. Então, dá para usar o que tem, né? Aproveitou tudo. Aproveita o que você tem aí. Qual o nome desse tecido? Suede. Suede. Olha que legal. É para imitar o couro, né? O couro de animais. A pele aqui para imitar a pele de animais. Os galhos secos. Agora, esse aqui, gente. Que fofura. Montagem com as fotos das crianças. Aqui no painel de manta acrílica. Não, ficou lindo. Imagina a alegria deles de vê-los ali. E aqui, Gia? Aqui a gente tem os nossos... O urso polar. A foca. Olha que lindo. É um espaço, né? Uma multi. Que lindo. E quem não puder, né? Comprar assim de pelúcia. Claro que é o nosso sonho ter assim de pelúcia. Pode fazer de EVA. Os bichinhos. Exatamente. Para ter na classe. Gente, eu quero aproveitar e já mostrar para vocês esse banquinho. Que é maravilhoso. Mostra aí, Gia. A criança vai aprendendo quando vem para o hall B. Que ela tem o espacinho dela aqui. Onde ela pode colocar a liçãozinha. As coisinhas dela. É que ele senta. Tem o momento de sentar. O momento de levantar. Fazer oração. Ficar de joelho. Então, é bem legal para ensinar a reverência para as crianças. Diferente do lado hallzinho, né? Do hallzinho, que eles ficam sempre sentados. Traduzir e tem a proteção já para não levantar aqui. Eles têm total movimento para levantar. Para participar. Para participar, né? Vamos virar aqui as histórias. Ah, eu não sei nem para onde eu começo. Vou começar aqui, ó. Pelos lembrancinhas de aniversário. Nós temos aqui o mural dos aniversariantes. Essas fofuras. Aqui é onde eles completam três anos. Olha lá, que gracinha. Nós temos uma bolsinha aqui de lembrancinha. Que ela é térmica. As mamães também amam, né, gente? Essa parte dos aniversários. Aqui o bolsinho do sábado para dar de lembrancinha também de aniversário. Aqui a lembrancinha de visita, né, meninas? Ó, o copinho. Lembrancinha de visita. A gente vem aqui para o momento da oração. Oração intercessora com o dado que vocês conhecem. Já mostrei nas outras salas também. A Bíblia nunca pode faltar. Nem Jesus, né? Aqui com a gente. E esse caderno de atividades aqui, Dijana, explica aqui para a gente. Então, nós preparamos o desenho que é da história do trimestre. Então, cada sábado você vai colocando um desenho para a criança pintar, colocar... Pode colocar o artesanato que quiser. E também para o culto familiar. A gente prepara o pacotinho. E aí a criança, a mãe, o pai pode fazer o culto e a atividade para a criança. Aí a criança fica quietinha no culto, porque ela sabe que é o momento dela fazer a atividade. Ótimo, ótimo. Eles amam essas atividades, né? Que eles já são maiores e já conseguem fazer as atividades. Aqui as histórias bíblicas. E eu estou apaixonada por esse cenário. Apaga a luz aí, gente. Só um pouquinho. Olha só. Ai, gente, ficou muito bonitinho. Pranzeb, se a gente se encanta, imagina as crianças. Para contar a história do Natal. Eu comecei de dezembro, né? Comecei de trás para frente. Mas aqui os bonecos com os reis magos, os presentes. E aí você pode inserir as outras histórias, os pastores. Aqui vocês viram que ela pendurou a estrela, ó. Uma opção de pendurar a estrela lá no teto, ó. E aí a gente tem aqui a estrela em cima do presépio. Ficou maravilhoso. Aqui a gente vem mais um momentinho da oração com os tapetinhos. Eu já mostrei para vocês em outras salas. Então, aqui também tem o momento da oração. E essa história, né, Jana? Qual é essa história? Sim, é a do pastor que cuida das suas ovelhinhas e protege contra os perigos. Olha o leão ali querendo pegar as ovelhinhas. E aqui, podemos fazer de duas formas. A filha de Jairo e Jairo na sua casinha, né? Certo. E ele vai até Jesus. Ou podemos também usar este avental. Que Jairo está triste porque sua filha está doente. E ele vai até Jesus, que está pregando. E Jesus vai até a filha de Jairo para curá-la. Só que no meio do caminho, ele fica sabendo que sua filha morreu. Aí ele fica muito triste, chorando. Mas quando Jesus chega lá, ele ressuscita a filhinha dele. E aí ele fica feliz. Ai, lindo! Juntos com a sua filhinha e sua casinha. Bem simples e lindo. Com certeza eles vão amar. Então, temos duas opções aí para você contar essa história. Sim. A história de Jairo. E aqui, Jana, a gente tem... Reclamador de ofertas. São algumas ideias, né? Uhum. Isso aqui é uma lata de leite, ó. Olha aí. Para o Natal, para dezembro. Coloca um anjinho, uma estrelinha. Pode colocar o que quiser. Uhum. Tem um anjinho também, ó. Feito de colher. Muito simples. Não dá para dizer que não dá para fazer, né? Papel e uma colher. Gente, olha só que ideia legal. Um aventalzinho que ela pode recolher a oferta. Ai, que fofura. Né? Olha a lasca. Lembrando a lasca aí, né? Sim. Pode fazer na cor branca também, que eu acho que fica... Uhum. Mas esse está lindo. Lembra mais, né? Está lindo. Aqui, plaquinha. Uhum. Outra opção de plaquinha de porta. Plaquinha de porta. Esse aqui... Quer falar um pouquinho, Ju? Quer falar? Nesse sentido de presença do Natal. É... Cada criança pega a sua fotinho e coloca aqui. Como se fosse a bolinha. É, como se fosse a bolinha. E aí fica o incentivo de presença no Natal. Ótima ideia. Ficou lindo. E a criança vai amar, né? Sim, com certeza. E a gente tem outro incentivo aqui de porta. Lembrando também a divisão. Que lindo que ficou. Aqui escrito Robert, dois anos. Olha que fofura. Ficou muito bom. Menina, vocês estão de parabéns. Muito obrigada. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchau. E essa é a sala do jardim. Começando aqui. O incentivo de presença do jardim. Vindo com as ovelhinhas. Aqui um outro incentivo de presença. Olha que lindo. Os lápis. As crianças ganham a cada sábado um lápis. Depois aqui monta o estojinho para levar para casa. Essa ideia é maravilhosa, né? E você pode fazer de EVA ou impresso assim, ó. Com os personagens do Natal. E esse gatinho? Tudo bem com você? Sim. E essa roupa linda? A gente vai para a divisão norte-americana. E vamos falar um pouco do Alasca, não é? Sim. Olha que roupa linda. Aqui a gente tem um cantinho representando o Alasca. Recolhedor de oferta. Olha que lindo. Ursinho. Agora olha essa bota, gente. Toda feita em papel. Olha que maravilhosa. Representando a bota que eles usam lá no Alasca. Aqui o informativo. Algo de curiosidades que vocês podem baixar lá do material da tia Anne. Aqui também, nas histórias do informativo, fala sobre uma horta. E olha que graça essa horta aqui, que as crianças podem colher de verdade. Aqui é uma cenoura, mas vocês podem fazer o que quiser. Aqui é de papel com EVA. E aqui nós temos também uma professora, toda vestida. Diga oi, Fê. E essa gatinha do lado dela. Vou até me afastar aqui, ó, para vocês olharem. A roupa está calor aí. Mas lá no Alasca eles não sentem calor. Então, olha que roupa linda. Esse material sabe o nome, Fê? Mas olha, é um tecido. Deixa eu pegar aqui embaixo. Ó, é um tecido grossinho para imitar pele de animais. Né, gatinha? Ah, gente, olha só. Galeria do informativo com as fotos, os personagens. Então, as crianças vão colocando aqui também. Não poderia faltar. E essas duas maravilhosas. Gente, olha esse avental. Que tudo. Maravilhoso. O que a gente tem aqui, tia Elza? Esse é o da árvore de Natal. Árvore de Natal, gente. Olha só. Que maravilha. Esse rolinho é um pouco maior, né? Esse rolinho, aqueles que a gente consegue em empresas, na escola, geral. Mas pode fazer com outro. Ou até com rolo de papel, não toalha, que toalha é mole, né? O papel alumínio. E essas fotos, tia Elza? Ai, as crianças, eles vão amar. E esse presépio fofo. Da arte cristã, esse presépio. Mas se você quiser também fazer em EVA, imprimir no papel, colar num papelão. Também fica bem legal. E aqui as bolinhas. As bolinhas da árvore que podem ser feitas de tampinha. Olha, gente. Maravilhoso. Maravilhosa ideia. Agora vamos pra cá. Cantinho do aniversário. Esse bolo eu acho demais, porque ele é feito de MDF. Aqui troca? Troca. Troca a idade da criança. Aqui, ó, gente. Troca a idade da criança. E aqui, lembrancinha de aniversário, gente. Olha que coisinha mais linda. Foi uma arte desenvolvida aqui por a igreja, né? Pela nossa igreja. E ela fala aqui um pouco das lições, né? Das histórias bíblicas do jardim. Aqui uma outra ideia. Um kit. Maravilhoso esse kit. Mas você pode também adquirir em parte separada. Aqui a da lição. Oferta. O estojinho. A bolsa, gente. Demais. Aqui é o... Tia Zê. Pra visitas. De visitas. Os adesivos. Que gracinha. E aqui a sugestão em MDF. A cada sábado. É tirado todos. E a cada sábado é colocado... A criança falou o verso. Coloca. E no final do trimestre, cada criança pode receber o seu... A sua lembrancinha de 13. Ah, não. Até eu quero também. É individual de cada um. Professora, ganha? Pode falar o versinho, quem sabe? Ah, que lindo. Também é da arte cristã. Também é da arte cristã. Mas você também pode fazer a ideia aí. Do seu jeitinho. Montando um cenário. E esse cantinho especial. Cantinho da oração. Nós temos aqui, ó, gente. Essas almofadinhas. Eu achei um encanto. Porque geralmente a gente vê os tapetinhos. E eles têm alguma coisa. Então machuca. Alguma decoração. E esse daqui não. A impressão no tecido. Você pode fazer com uma almofadinha ou tapetinho. E fica uma graça para as crianças usarem. O dado que vocês, acho que já conhecem. Porque eu amo esse dado. Olha só. Ele, você joga pela oração intercessora. E a sugestão também para... Do termômetro de oração. Esse material que é da Tia Anne, né? Também. E você pode imprimir. E até colocar grandão na parede também, né? E cada sábado orar também. E a Bíblia aqui não pode faltar nunca na nossa sala. E aqui? Tudo bem, Pri? Tudo bom. Pri, explica aqui. Ah, esse momento é um momento muito especial. Que é o momento de interação das crianças. Onde eles são os personagens da história. Nós temos aqui a primeira cena. Que é a história de quando Jesus, né? Ressuscitou a filha de Laza, de Jairo. Oi, filha de Jairo. Tudo bem? Eu estou. Pri, aqui é jardim. Eles gostam de vivenciar as histórias, né? Então, eles são os artistas bíblicos. Exatamente. Eles não esquecem assim, né? Vivenciando as histórias. Ah, e essa história... Eu acho que é uma das mais bonitas. Que todos vocês conhecem. Que é o nascimento de... Jesus. Maria e José, o bebezinho. Olha que lindos. Você já foi um bebezinho calvo também. E aqui, do bom pastor, da ovelhinha perdida. E aí, pastor, achou a ovelhinha? Sim. Muito bom. Olha, gente, que lindo. Meninas, vocês arrasaram. Muito obrigada, muito obrigada. Beijinho pra vocês. Aqui é a sala do Juvenis. Aqui é a sala do Juvenis. Decoração de Natal. Já aqui presente. E aqui é a sala Solmais. Olá, professores. Tudo bem com vocês? Tudo. Gente, aqui é a sala Solmais. Aqui, decoração maravilhosa nessa parede. Pintada da Logos Solmais. Nós temos aqui um espaço especial para as missões. Aqui, todos os países. Isso aqui, gente, maravilhoso. É um porta... Um recolhedor de ofertas. Olha só. Que lindo. Por aqui, coloca oferta. E aqui, essa parte aqui, sai... É a tampa, onde você vai retirar a oferta. A gente trouxe aqui alguns elementos que lembram mar. E aqui embaixo, a caixinha para... Vamos cantar? E aqui, dentro, se retira também a música, que vai ser o louvor do dia para as crianças cantarem. Muito legal, né? Aqui a gente tem um painel com a foto deles. Algumas atividades feitas pelos Solmais. Olha que galera linda, gente. Então, aproveitou, vocês viram? A própria decoração para fazer o painel. Porque Solmais é serviço, né? É missão. Olha aqui. A gente aqui, também, 10 dias de oração. Muito legal. A gente tem aqui, logo na entrada, um painel de assinaturas. Para os visitantes deixarem a sua assinatura aqui, o seu autógrafo. E aqui, desse lado, nós temos essa moldura para os aniversariantes. As aniversariantes para tirar foto. Presentinho. Olha, gente, esse kitzinho com bloquinho lápis personalizado. Caneca, gente, maravilhosa. Olha só. Do Solmais. Até eu queria essa caneca, hein, gente? E aqui, para o momento de oração, uma caixa surpresa, onde a criança, o juvenil vai colocar a mão, vai tirar algum objeto. Olha aqui, eu tirei alguns. Tirar o pão, para orar pelo alimento. Aqui, ó, orar pelo esporte. É, orar pelo carro, pela família e por aí vai. Então, aqui é o momento de oração, você pode colocar vários objetos. Uma caneta. Ah, para quem que nós vamos orar? Ah, vamos orar pelo pastor, pela secretária, por quem usar a caneta. Essas boias feitas de usopor, usadas também, para lembrar esse mar, esse momento das missões. Então, essa é a classe do Solmais. Tchau, gente, obrigada, muito obrigada. Aqui, uma mesa preparada para o dia dos professores. Olha quanta ideia bacana. Esse daqui, gente, de crochê, olha que lindo. Com a logo do Ministério da Criança, é uma sugestão bem bacana. Ganhei isso aqui quando eu visitei a galera lá em Curitiba. Olha que legal. Esse daqui são canecas que nós fizemos. Especiais, personalizadas, que as meninas amaram. E está aqui como sugestão para vocês. Uma caixinha especial também para o dia dos professores. Uma, olha, quem não vai amar, gente? Personalizado. Aqui a gente tem o copo com o logo do Ministério da Criança também como ideia. A gente não pode esquecer dos professores meninos, né? Então, aqui, ó, bolsinha para os meninos, bolsinha para as professoras. A gente sempre gosta de dar bolsa para os professores, né? Porque a gente carrega tanta coisa. Olha essa bolsa aqui. Que maravilhosa. Essa outra aqui também que eu amo. Essa daqui, ó, do Geração 48. Geração Team, Ministério do Adolescente. Mas também pode ser feita para o Ministério da Criança. Sou o mais. Olha que graça. Linda, né? Então, aqui, algumas sugestões para esse dia especial, que é o dia dos professores. Agora vamos para a sala dos primários. Sala maravilhosa. Oi, meninas! Oi! Tudo bem? Bem-vinda! Ai, essa sala é linda. Eu amo os primários. Vamos começar por aqui. Kali, conta para a gente um pouquinho aqui sobre esse painel. Esse é o painel de assinaturas. Quando a criança, né, visita, chega, a gente dá a canetinha para que ela possa assinar o nome dela. E ela fica tão feliz. É um painel todo especial. E fica de lembrança, né, para a classe. Já pensou, gente? A visita volta e está lá o nome dela ali na classe. Demais, demais. Ela vai gostar demais. Nós temos também aqui, tia Tati, o nosso quadro de feliz aniversário. Nós podemos escrever o nome da criança aqui. Então, nós escrevemos o nominho da criança. Essa caneta é o quê? Essa caneta é giz líquido. Giz líquido. Isso. Perfeita, hein? Isso aqui é compacte preto, viu? Ai, que legal. Compacte preto. Então, apaga. Apaga. Se demorar muito, vai ficar mais difícil. Mas aí é só amedecer um paninho e apagar. Então, fez o aniversário, apaga, gente. Exatamente, né? Melhor. Exatamente. Melhor. Por isso que a gente fica grudadinho. E aqui nós temos lembrancinhas, né, para as visitas e tudo que chega. Lembrancinhas de visitas. São exemplos, né? Sugestões de lembrancinhas. Sugestões de aniversário. Sim. A bolsinha, né, personalizada. Olha que legal, gente. Fortalecida. Esse kit é lindo, um luxo. Chique demais. Mas também pode dar só o estojo. Eu só quero reforçar que sempre lembrancinha de aniversário é melhor do que a lembrancinha de visita. Por quê? Porque sim, né? Porque a de visita, um aniversário é especial, um dia especial, então você capricha mais no dia de aniversário. Um dia de aniversário é um pouco mais. É, e deu em janeiro, vai ser a mesma lembrança, vai dar até dezembro. Não mude a lembrancinha de aniversário no meio do mês. Isso aqui, Kali. Ah, isso aí é um incentivo de presença. Gente, que maravilhoso. Então nós temos aqui uma manjedoura e 13 adesivos. Cada sábado a criança ganha um adesivo diferente para colocar na manjedoura dela. Que legal, e eu posso imprimir, né, a figura e tudo mais. Isso. Muito legal. E depois leva pra casa. Exatamente. Exatamente. E fica apaixonada, viu? Aqui os manuais, que não pode faltar. A lição para as crianças. Não, e essa bota, eu já vi ali em outra sala, mas eu quero repetir. Essa bota maravilhosa feita em papel para recolher a oferta. E aqui, vamos cantar? Isso. Ah, eu falo assim, né, temos o karaokê e aqui nós temos o vamos cantar o quê. Gostei, gostei. Nós temos uma fitinha aqui na caixa envolvida com EVA e aí nós sorteamos a música. Sorteia a música e cantamos, né? É bem legal. Eles gostam desse suspense, né? Que música é essa? Gosto. Não sei a música, então é bem bacana. Muito bom. Eles participam bastante. É bem bacana. Essa sala é muito alegre, muito animada, né? É verdade, é verdade. Eles são muito animados. São muito animados e participativos. Muito mesmo. Agora vamos aqui para as lições. Os cantinhos das lições. Nós temos aqui uma lição, né, que é caminhando sobre a água. É uma lição do próximo trimestre. Então, nós temos a água, o barco. Então, essa lição relata Pedro, Jesus, né? Vocês conhecem. E eles gostam de vivenciar, né? Eles precisam disso, né? Sim, sim. Então, ali, por isso que aqui não tem os bonequinhos, os personagens. Porque eles são os personagens, né? Eles são os atores ali, né? E aqui, eles são presentes para o bebê Jesus, né? A lição de Natal. Veste José, veste Maria, né? E o bebê Jesus ali. E o bebê Jesus. E aqui, é a lição, a parábola do grande banquete. Ai, ótimo. Que lindo esse banquete, hein? Dá vontade de comer aqui. Maravilhoso. E eles vão amar e participar. Um destaque, né, Tia Tati? É que frutas assim, na igreja, gente, no Ministério da Criança, é maravilhoso. Dá para usar em várias ocasiões, né? E são bastante duráveis. Eu acho que vale a pena o investimento, né? Vale a pena o investimento, com certeza. E tem as frutinhas ali. Aqui nós temos a caixa de oração. Sabe, gente, aqueles... Como é que chama os flandelógrafos? Flandelógrafos? Não. Os feltros. É os feltros, né? Os feltros, os feltros. Isso mesmo. Que está lá na sua igreja, sem utilidade, ó. A gente colocou... Nós colocamos na caixinha de oração. E agora, qual é o pedido? O pedido de oração é sobre o estudo da lição. Então, nós vamos hoje orar para que tenhamos o desejo de estudar a lição. Então, tem vários aqui, feltros de várias situações. Aqui. Orar pela família. Então, assim, dá para colocar objetos também. Então, nós temos aqui o pão. O pão está aqui grudadinho, mas é o pão. E... Orar pelo alimento. Bacana, né? Eles gostam bastante disso. Uma plaquinha aqui. Aqui, nós temos a plaquinha de oração, né? Kali. Isso. Kali. E aí, por que essa lâmpada, né? Nós temos o verso que está lá em Salmos 27, primeiro. Que diz que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Então, essa lâmpada simboliza essa luz, não é? Que é o Senhor. E eles amam aqui o papelzinho. Faz o pedido, coloca aqui dentro. Ou um agradecimento, né? Isso mesmo. Isso mesmo. E essa placa maravilhosa. Gente, que linda. Ficou linda. De acordo com a divisão. Aqui, nós temos o cantinho da carta missionária, Tia Tati. Uma roupinha toda bonita, específica, né? Falando sobre a divisão norte-americana. Então, nós remetemos bastante ao Alasca. Olha aqui a bandeira do Alasca. Frio lá, né? Muito frio. Personagens, ó. Do Canadá, lá dos Estados Unidos, do Alasca, que faz parte dos Estados Unidos, mas a gente deixou mais destacadinho aqui. Então, esse cantinho aqui, remetendo a carta missionária. E tem um detalhe. A criança vai usar essa roupinha pra acolher a oferta e o coletor de oferta. Ah, chique demais. Ocália, eu tô prestando atenção nesse seu avental maravilhoso. Ó, lindo demais. Dá uma viradinha aí pras meninas. Olha, gente, que maravilhoso. Vou chegar aqui mais perto, ó. É bordado o símbolo. Essa cor ficou linda. Como se fosse um jeans bem molinho, gente. E não é tão difícil de fazer, né, Tia Tati? Não. Eu acredito que se você tem na sua igreja aí uma costureira, que dá pra fazer. E a gente, como professora que somos, sempre tem que ter esse bolsinho aqui. Mas eu vou deixar aqui o link de quem fez os nossos, caso você queira, encomendar. Se quiser, pra ficar assim, igualzinho, idêntico, né, é entrar em contato com a nossa irmã maravilhosa aí que fez pra gente. Sala maravilhosa. Quantas coisas lindas aqui. Muito obrigada, meninas. Tchau!